Esses bolos figurativos, outrora comuns, tornam-se cada vez mais raros, mas na cidade alentejana de Castelo de Vide ainda é possível encontrar um dos seus exemplos mais curiosos, os folares em forma de lagarto. Como todos os folares fazem parte dos alimentos de festa, que vêm por fim às privações e jejuns da quaresma. Agora vou fazer aqui a massa para os lagartos e tenho aqui os ingredientes para pôr na massa. Ponho agora a tarinha, assim. Agora põe aqui o sal, um bocadinho do fermento, tem que levar um pouquinho. Agora a erva doce, senão não tem palador. Agora a erva doce. Assim. A massa destes folares é semelhante à que se faz um pouco por todo o centro e sul do país. Doce e aromática, enriquecida com ovos, gordura e leite e suficientemente firme para ser moldada à mão. Em Portugal, os folares, conforme as animais, encontram-se sobretudo no Alentejo. Embora essa tradição também exista noutros países da Europa do Sul. São comuns os folares que representam aves pela sua associação direta ao ovo, símbolo da fertilidade e da renovação da vida, mas também não são raros os répteis, como o lagarto de Múrcia, o dragão e o dinossauro das Ilhas Gregas, ou a réplica da serpente mítica dos sicilianos. Agora, leva aqui a gordura. Agora, envolvemos a gordura aqui nesta massa para ficar. Vamos ver. Fica. Agora, torno a mexer o leite envolvido aqui na massa até segurar a massa, até ficar a massa segura. Agora, leva um bocadinho de ver fermento de roiol. O que tinha aqui, está tudo aqui na massa. Vamos fazer aqui uns lagartos. Agora, faço assim uma bolinha. Faço aqui o rabinho. Aqui, que é para ser mais fácil ali no tabuleiro, não se faz tão bem. Aqui, leva esta coisinha ali assim, nesta parte, porque é onde vai levar o ovo. E aqui assim, para levar o lecinho. E depois, faz isto assim, e depois ali no tabuleiro, há que se vai pôr, fazer as patinhas. Cá para eles andarem o caminho. Agora, vou pôr a fitinha aqui no pescoço do lagarto. Assim. Esta é para ir só ao forno. Aqui, é para fazer o desenho. Assim. Agora, vou pôr os ovos, para fazer a cabeça do lagarto. Estes mais pequenos, é para os lagartos mais pequenos. O maior, o maior, é para o lagarto maior. Assim. Acá para fazermos a cabeça. Assim. Agora, vou forrar o ovo, a fazer o resto da cabeça do lagarto. Agora, pôrmos um bocadinho de massa. Aqui, assim. Mais ou menos. Assim. Fazer assim, um feiti ali do ovo, para tapar. Agora, a botarmos aqui, um bocadinho a fita, que é para depois, fazer o feiti do pescoço do lagarto. Não se pode apertar muito, porque senão, corta o pescoço. E quando tiras do tabuleiro, quando está cozido, tem que se tirar com um jeitinho, que às vezes vai atirado do tabuleiro, depois de cozidos, e vai a cabeça para um lado, e o corpo para o outro. agora, agora tem as cabeças, agora vai fazer as patinhas, os bocadinhos. agora, 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 Vamos lá. Agora eu levo aqui assim uns roupinhos a fazer os lagartos. Tem assim um bocadinho a pele. Agora está assim. Agora leva pinta-se com o ovo. Agora vamos ali pôr os olhinhos para eles verem o caminho. Acho que estão todos com olhinhos. Agora faltam as amendoinhas. Agora vamos aqui. Este é mais pequenininho, leva duas. Elas às vezes saltem, mas elas chegam para fazer o efeito. Eu acho que está composto o lagarte. Agora estão na conta de ir ao forno. Saírem do forno, estiverem 20 minutos mais ou menos a cozer. Agora vamos pôr um bocadinho de calda de açúcar por cima para ficarem mais bonitos, para ficarem com a outra vista. A figura de um réptil como suporte de um folar é intrigante. Lembremos, contudo, que a Páscoa cristã coincide com a primavera, a estação em que a natureza desperta do sono do inverno. Eram muitos os ritos pagãos que celebravam essa passagem da morte para a vida, evocando a fecundidade da terra através de símbolos fálicos como a cobra e o lagarto. Os folares em forma de réptil parecem esconder esse simbolismo. Não é por acaso que se destinam apenas aos rapazes, enquanto as raparigas recebem folares que geralmente representam a fertilidade feminina como a galinha rodeada de pintainhos ou as bonecas grávidas com o ovo na barriga. Os folares são bolos carregados de significado. Numa linguagem simbólica comum aos povos do Mediterrâneo, falam-nos do enorme desejo de exorcizar a morte e de perpetuar a vida. Mas também da importância de reforçar os laços sociais através da partilha, pois destinam-se sempre a ser oferecidos. De tal forma que o termo folar designa, em alguns locais, qualquer oferta ritual de alimentos feita por altura da Páscoa. Apenas as a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto